Fala galera, quem fala com vocês é o professor Matheus Gustavo do portuguesa-eficiente.com.br Então vamos para a aula de hoje Mal com U ou mal com L? Quando utilizar? Atenção, vou passar aqui a regra e também algumas dicas Que é coisa, coisa louca, coisa louca do professor Mas que vai ajudar você Atenção, mal com U Mal com U é um adjetivo contrário de bom Atenção, muitas pessoas falam Mal com U contrário de bom, mal com L contrário de bem Está errado? Não está errado Mas cuidado, mal com L também temos outras formas que você aprenderá aqui, hoje, agora Mal com U, adjetivo contrário de bom Então, exemplo Júnior é um mau garoto Vamos trocar este mal aqui por bom Troque, Júnior é um bom garoto Deu certo? Ok, ficou feliz? Então, está correto Então entendeu? Mal com U, como você vai decorar? Atenção, na língua brasileira de sinais, Libras, U é assim Olha a dica loucona U é assim Quando você faz assim com U, sobra o que aqui? Um O Olha aqui U virou um O Então lembra do mal com U que tem aqui um O, gente Olha aqui, você está vendo um O aqui, né? Não Por favor, veja um O aqui Então, U, língua brasileira de sinais Aqui fica um O E L, na língua brasileira de sinais Sobra aqui, ó, três perninhas Olha o L Essas três perninhas são as três perninhas do Do Ou da, né? Da letra E Olha aqui Uma, duas, três É algo um pouco louco assim Mas você vai decorar Mal com U Fica o O Mal com L Fica as três perninhas, entre aspas As perninhas para você entender Do E Ok? E lembrando que o mal com L Nem sempre você irá trocar por bem Então vejamos aqui as três formas Mal com L Adverbo de modo Que é o contrário de bem Vejamos o exemplo Maria canta bem Ó, desculpa Desculpa Maria canta mal Ai, que burro Dá zero pra ele É um adverbo de modo É o modo como ela canta E conseguimos trocar o mal com L Por bem Então Maria canta bem Correto? Correto Então Está aí Mal com L Ok? Substantivo No sentido de doença Tristeza Tragédia Joana Está sentindo-se mal Então Sentindo-se mal É um sentido aí De Vamos dizer Doença Vamos dizer assim que está sentindo mal Vamos trocar Por Nada Porque aqui Eu senti de doença Tristeza e tragédia Mas professor Mas dá pra trocar Joana Está sentindo-se Bem Sim Deu pra trocar Mas nem sempre será possível Melhor você Virei como substantivo Sentindo-se Mal Ok? E O último aqui Conjunção temporal O que é conjunção temporal? Gente Sentido Olha aqui Usa o sentido de Quando Mal cheguei em casa Troquei a roupa Mal cheguei em casa Troquei a roupa Mal Ou Quando Quando cheguei em casa O que aconteceu? Troquei a roupa Então Espero que você tenha entendido Mal com O Troca por bom Mal com L Troca por bem Nem sempre Mas esta regra Acontece em várias formas Faça os testes Lembre-se do substantivo E conjunção temporal E também Seja feliz Muito obrigado Por você assistir Essa aula Até o final Por favor Se você gostou Deixe o seu Joinha Não esqueça também De deixar os comentários Sobre o vídeo Sobre temas Para novas aulas Eu fico Aguardando Os seus comentários E também Olha aí Se você tem Instagram Adiciona lá Português Eficiente Arroba Português Eficiente Muito obrigado Por você ter ficado Até o final E lembre-se Se você quiser também Outras aulas Aqui do canal Por favor Clique no meu rosto E não esqueça De se inscrever No canal Para acompanhar Novas aulas Grande abraço Professor Matheus Gustavo Do português Eficiente .com.br Tchau 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 Tchau